E aí, tudo bem? Alexandre Algueira mais uma vez com você. E na semana passada eu estive num evento do Carrefour, um evento que foi pra integradores, na verdade, eu tava lá de penetra, convite, na verdade, também deles, pra poder ver as novidades e um pouquinho da expectativa 2020. Fica comigo nos próximos minutos. Bom, se você se recordar, tá certo? Em 2019 a gente falou muito pouco do Carrefour e começamos a falar mais sobre o Carrefour depois do meio do ano, beleza? Isso aí era realmente proposital, porque o Carrefour tava se reestruturando, mudando muitas coisas da sua ferramenta, se ajustando, pra poder atender melhor também os sellers e ao mesmo tempo melhorar todo o processo. E 2020 é um ano que promete, tá certo? Então, o pessoal apresentou lá um resultado de 500 milhões já de reais movimentados pelo Marketplace. Isso aí pode parecer pouco, né, a gente comparando a número de outros Marketplaces, mas é um crescimento fantástico pro Carrefour. Outro número muito interessante que faz a gente pensar a força que o grupo tem é que 29% das compras do Marketplace, as vendas do Marketplace, foram pagas com o cartão Carrefour. O cartão Carrefour, ele emite cerca de 70 a 100 mil unidades novas por mês. A Ler, o que esses números me ajudam? Isso aí são possibilidades, como eles fizeram na Black Friday, de parcelamento em 34 vezes, parcelamento aí infinito. É um crédito fácil que a pessoa consegue usar, tá? Então, ele se solidificou como hoje, tá? Líder em food dentro desse mercado online, o que é muito bom pra fomentar ainda outros segmentos, como o D e outras coisas, tá certo? É um grande player dentro da parte de pneus aí também, que é muito bom, mas isso tudo você já deve ter me ouvido falar aqui, tá? As expectativas. Mais de 100 funcionários já estão envolvidos na operação de Marketplace do Carrefour. Então, isso mostra que eles estão dando valor a essa operação, certo? Eles estão passando por várias melhorias dentro do processo. E algumas dessas melhorias é a utilização da Intellipost, onde 80% da base vendedora já está com a Intellipost ativa. Se você não tá, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você solicitar. Por quê? A Intellipost é gratuita pra uso no Carrefour e ela faz com que você tenha um frete dinâmico lá dentro. Então, é fundamental pra que você consiga melhorar a sua conversão, tá? Catalogação, que sempre foi uma dor, né? Sempre dava uma dor na hora de falar de catalogação. Eles estão melhorando cada vez mais e alinhando com os integradores. Como fazer com que isso seja cada vez mais efetivo. Hoje tem um processo de catalogação. Ele é desmembrado lá dentro, não vou entrar em detalhes, tá certo? Mas isso aí tá evoluindo e eles estão ajustando pra que o processo que hoje tá com uma média de 60 dias pra catalogação passe efetivamente a 15 dias de catalogação. Então, eu acredito muito nesse avanço. Eu acredito que ele vai ser muito favorável pra nós. E aí, nós como sellers também temos que pedir pros nossos hubs, integradores também acelerar cada vez mais as melhorias e as coisas que são propostas pelo Carrefour pra que isso seja cada vez mais ágil, tá bom? Agora, eu acredito muito que a gente vai ter um ano muito bom no Carrefour. Eles estão ativando o Ads, né? Então, lançou-se o Carrefour Ads, certo? A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, mas isso aí também é mais um avanço dentro da plataforma, tá certo? E está ainda um oceano meio azul lá dentro. As vendas não são bilionárias, mas em contrapartida a gente tem menos concorrente, tá certo? Então, se você não tá no Carrefour, a minha opinião é que agora a gente tá muito à frente dos problemas que a gente tinha lá atrás. Ainda existem vários ajustes que eles estão executando, mas a gente tá num bom momento pra fazer parte desse jogo, pra começar junto com eles a dar um resultado legal, tá certo? Então, sim, hoje o Carrefour faz parte das nossas indicações pros nossos mentorados e pros alunos do Alta Performance de cadastro. Então, cadastre no Carrefour, comece, entenda, participe dos treinamentos, participe dos webinars. A gente vai fazer muita coisa junto com eles pra tentar trazer pra você cada vez mais clareza em como vender no Carrefour. Então, o Carrefour 2020 eu aposto demais que vai ser um ano bom dentro do Carrefour. Valeu!